Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, tudo bem? Meu nome é Giancarlo Palharim, da Comunidade Cristã Paz e Vida, filho primogênito do fundador e presidente da Paz e Vida, o homem de Deus pastor, João Ribe Palharim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de Paz e Vida na TV, o programa Mensagens de Paz e Vida. Olha, hoje Deus vai falar de maneira poderosa com você através de uma mensagem que vai aumentar a sua fé, que vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Hoje você será encorajado e encorajada a deixar de lado o medo, a incerteza, a insegurança, a dúvida, a falta de fé, pois Deus vai te dar coragem e ousadia para você voar alto, vai te lançar muito mais longe do que você jamais imaginou. E se tudo vem dando errado na sua vida há anos e anos e anos, hoje é o dia de mudar tudo isso. Hoje começa a virada na sua vida. Por isso, não perca, nem se mexa, não troque de canal. Acompanhe o programa do início até o fim, pois Deus vai falar com você e vai valer a pena, porque aqui é o seu lugar. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Paz e Vida Sabe, muita gente, por inocência e desconhecimento do mundo espiritual, confunde tudo, acreditando que os mortos podem voltar para conversar com os vivos, para mandar uma mensagem do além. Acreditam também em anjos da guarda, que se você acender uma velhinha para o seu anjo da guarda, ele vai te proteger. Tudo isso é crendice. Religiosidade popular. E muita gente acha até bonito, né? Fofo. Mas, na verdade, o mundo espiritual é guerra, dia e noite. Desde sempre, desde que você nasceu, é travada uma batalha que não cessa. Os inimigos não descansam e querem te derrotar, te deixar na ruína total. Enquanto esses espíritos malignos não alcançarem o seu objetivo, eles não descansam, eles não dão folga. Mesmo se você não quiser nada com eles, eles vão continuar atrás de você. Eles vão continuar querendo tudo com você. Te perseguindo, te molestando, te atacando, causando dor e sofrimento. Por isso, hoje, você vai aprender na palavra de Deus como se preparar para a batalha, como se defender, atacar e como se livrar definitivamente desta opressão que te atormenta há anos e anos e anos e você provavelmente nunca se deu conta. Por isso, vamos receber, com muito carinho, o fundador e presidente da Comunidade Cristã Paz e Vida, o homem de Deus, pastor João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje, Como Agir Contra o Mal. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje. Como Agir Contra o Mal. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21 apenas. É importante que você aprenda isso, porque é um ensinamento poderoso para você lidar com as forças espirituais da maldade. Porque você não combate as trevas com as trevas. Jesus disse, Satanás não expulsa Satanás. Tem gente que está amaldiçoada, enfeitiçada e vai num terreiro para tentar se livrar da maldição, da praga, do feitiço. Satanás não expulsa Satanás. Então você tem que aprender no Evangelho, na palavra, nos ensinamentos de Jesus como agir contra as forças espirituais da maldade. Amém? Que estão o tempo todo nos cercando, sem trégua, sem descanso. Então, o versículo 21 que eu citei, está escrito o seguinte. E perguntou Jesus ao pai dele, ao pai do jovem, quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai respondeu, desde a infância. Vou reler. E Jesus perguntou ao pai do jovem, ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai respondeu, desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. O pai do jovem, Satanás não dá trégua nem para as crianças. Veja como Satanás é maldoso. A mulher estava na estação do metrô com um filhinho de três anos. Aquele monte de gente na plataforma. Aí a bolsa dela cai. Ela põe o menino do lado para pegar a bolsa. Foi isso. Cinco segundos. Ela pega a bolsa, quando olha, cadê o menino? Menino de três anos. Sumiu. Foi encontrado no túnel, morto, atropelado pelo trem. Veja como Satanás estava naquilo. Fez a mulher derrubar a bolsa. Fez a mulher colocar o filho do lado. Do lado dela. E no que ela pegou a bolsa, quando vai de novo, cadê o menino? Imagine a dor desta mãe. Sofreram uma tragédia dessa. E há muitas tragédias acontecendo. Inclusive na sua vida aconteceram. Desde a infância. E quem estava por detrás o tempo todo era o próprio Satanás. Então vou ler mais uma vez. Esse versículo 21. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Repete em seguida. Vamos lá. E perguntou ao pai dele. Quanto tempo há? Que lhe sucede isto? E ele disse-lhe. Desde a infância. Desde a infância. Todos nós fomos terrivelmente atacados. Sem exceção. Todos nós, sem exceção, fomos brutalmente atacados pelas forças espirituais da maldade desde as nossas infâncias. E eu sei que você está puxando sua memória agora e está começando a buscar coisas lá de trás que agora você está compreendendo. Não foi ruimidade do seu pai, nem da sua mãe, nem de pais adotivos, ou de tios ou tias, ou avós, avôs, professores, professoras, pessoas da rua, pessoas da rua, vizinhança, coisas que aconteceram enquanto você estava fora de casa. Você está puxando a memória aí. Você culpava as pessoas, responsabilizava as pessoas, tinha raiva delas até. Você está lembrando aí, não está? Mas, quem verdadeiramente estava por detrás de todos os ataques contra a tua vida desde a infância? Quem? Satanás. E ele começou a te perseguir quando você era uma criança totalmente inocente e não cessou até hoje de te perseguir. Não desistiu de te destruir. E ele tem acirrado os ataques. Ele não descansa e não vai descansar enquanto não ver você destruído. Doente, na sarjeta, perdido, na miséria, no leito de um hospital, uma doença terrível, passando misérias, necessidades. Ele quer te levar para a ruína completa. Porque esse é o papel dele. É isso que ele faz. É isso que ele tem prazer. Matar, roubar e destruir. Mas Jesus aqui vai ensinar cada um de nós como reagir a esses espíritos das trevas que ainda não desistiram. de acabar com você, de acabar comigo, de acabar com todos nós. Você tem que se preparar e bem, bem para este combate. Ainda que você diga, não quero nada, não quero nada com esses espíritos. Eles querem tudo com você. Então, eu vou ler mais uma vez e você vai repetir de novo. E Jesus, bem alto, perguntou ao pai do moço, quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai disse, desde a infância. Terrível, não? Terrível. Terrível. Pior de tudo é constatar que além de todo o mal que ele já causou na tua vida, ele não está satisfeito ainda. Ele quer mais. Ele quer a tua agonia completa. Eu não estou querendo botar medo em você, não. Eu estou abrindo os teus olhos. Você tem que abrir os olhos. Enxergar o mundo espiritual que muitas vezes você se esquece que está à tua volta. Você não percebe. Então, meu querido e minha querida, eu peço que você, neste momento, desocupe as mãos e dê para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida. E enquanto você aplaude, dá glória a Deus e diga, glória ao teu nome, Senhor. Estou aqui para aprender. Me ensina como combater. Ô glória, aplaude e dá glória. Pai querido e Deus amado, não apenas na Vila da Penha, mas em todo o Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas em toda a parte onde tem um rádio ligado. Onde tem uma TV ligada, onde tem um computador ligado. Pessoas estão te glorificando e te aplaudindo. Então, abre o céu para receber este louvor. Porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Pai, abençoa cada pessoa que está te glorificando. E sobre cada uma destas vidas, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, vem com o teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? É nítida a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Por isso eu quero que de novo você dê glórias a Deus. De novo eu quero que você diga glória, glória, glória ao teu nome, Deus bendito. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Há quanto tempo acontece isso com o seu filho? O que que Jesus estava vendo? Um jovem rastejando no chão. Espumando, Revolvendo-se no pó da terra, entre as pedrinhas e pedregulhos da Palestina. Rolando para lá e para cá e as pessoas em volta, assustadas. E ele com as mãos engravinhadas e diz aqui, o Evangelho, que o espírito imundo o agitava com violência. E aquele pai disse para Jesus, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui para os teus discípulos, para que eles expulsassem do meu filho esse espírito imundo, que inclusive é um espírito mudo. Meu filho não fala. Os teus discípulos ficaram horas tentando expulsar esse espírito das trevas e eles não conseguiram. Jesus ficou indignado. Oh, geração perversa. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou aguentar vocês? Foi isso que Jesus disse. Até quando eu vos suportarei? Até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ter que sofrer isto? Passar essa vergonha? Porque vocês não expulsam os demônios. Os meus discípulos. Os meus discípulos não conseguem expulsar demônios. Jesus ficou indignado. Porque ele trata a falta de fé como uma ofensa. A falta de fé em Deus, ele trata como uma ofensa muito grave. Jesus ficou indignado. Oh, geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Seus discípulos não puderam expulsar. Traga o menino. E foi aí que o espírito imundo pegou o garoto e jogou ele no chão. E ele foi definhando. Urrava, gritava. As pessoas ficaram com os cabelos em pés. As pessoas ficaram arrepiadas. As pessoas se afastaram com medo. E o menino no meio da multidão rolando para lá e para cá. Senhor. E muitas vezes esse espírito imundo pega o meu filho e o joga no fogo para o matar. E muitas vezes também o joga na água para que ele se afogue. Eu não aguento mais. E se pai começa a chorar. Eu não aguento mais. Quem aqui é pai? Levante a mão. Quem é pai? Quando um filho nosso sofre. Você que ainda não é pai vai descobrir isso. O dia que você se tornar pai ou mãe. Quando um filho nosso sofre. O sofrimento na gente é em dobro. O filho está sofrendo e às vezes ele nem esquenta a cabeça. Só que um pai ou uma mãe vê um filho sofrendo e entra em agonia. Entra em desespero. Filho nas drogas. Filho destruindo a própria vida. A filha andando com bandidos. A mãe sabendo que a filha está acabando com a própria vida. Jogando o futuro fora. Não dorme mais. É só chorar. É desespero total. Então esta palavra aqui ela serve para os filhos. Para cada um que está aqui que sofre desde a infância. Porque todos são filhos. E para os que são pais. E veem seus filhos serem destruídos. Como se fosse uma escolha pessoal de cada um deles. Não consegue enxergar que Satanás está ali trabalhando. Para o destruir. Para a destruir. Comece a enxergar melhor. Comece a entender o que está acontecendo com teu filho e com a tua filha. E o que aconteceu com você desde a tua infância. Comece a entender melhor. Comece a entender o que está acontecendo inclusive hoje. Comece a perceber o mundo espiritual da maldade que não desistiu de destruir cada um de nós. Senhor, meu filho, eu já tirei ele de dentro das águas. Ele bebeu muita água. Se eu não tivesse chegado a tempo, meu filho estava morto. Em outra ocasião, eu até me queimei. Porque eu tirei o meu filho do meio das chamas. Ele teve um ataque e caiu na fogueira. Esse espírito. Isso mesmo que o senhor está vendo aqui. Desde a infância, isto acontece com meu filho. Esse pai não tinha paz. Esse pai não tinha um ano feliz. A gente, a cada ano, sofre. E vê tanta coisa ruim acontecer. Que ao invés de ser um ano feliz, é um ano triste. É um ano que a gente quer esquecer. Esse pai, até então, desde a infância do seu filho, que agora é um adolescente, ele nunca teve um ano feliz. Nunca. Porque um espírito imundo possuía o filho dele e o fez mudo de maneira que ele nunca disse pai. Aquele homem nunca escutou aquele filho dizer pai. Porque ele dizia que ele era mudo. Mas era um espírito mudo. E Jesus vai esclarecer que não deixava apenas o menino mudo. Deixava o menino surdo também. Já já vou te mostrar isso. Aquele espírito imundo não era um espírito qualquer. Não era um diabinho, michuruca, não. De última categoria. Vou mostrar já já pra você. Era um espírito imundo de baixíssimo. De baixíssima estatura. Não vou dizer de alta estatura, não. De baixíssima estatura. Porque quanto mais baixo, pior eles são. É o inverso na escala. Pra cima é o bem, pra baixo é o mal. Quanto mais pra baixo, pior é. Era um espírito imundo de baixíssima, baixíssima estatura. Daqueles, das profundezas, das trevas. Vou te mostrar isso já já. Aí o menino tá lá, o jovem, rastejando. Espumando com as mãos engravinhadas. Jesus não foi logo expulsando. Jesus perguntou. Há quanto tempo acontece isso com ele? Desde a infância. Esse pai conta pra Jesus o que ele já passou. E chora, chora. Aí ele olha pra Jesus. Ele se ajoelha na frente de Jesus. Assim, o filho dele rastejando ali. Ele se ajoelha na frente de Jesus. Senhor. Se tu podes fazer alguma coisa. E o filho lá gritando, rastejando. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós. De mim e do meu filho. E ajuda-nos. Jesus não disse. Ô pai, não chore não. Ô pai, coitadinho. Jesus disse. Se eu posso fazer alguma coisa. Se tu podes crer. Se tu podes crer. Se tu podes crer. Tudo é possível ao que crer. Não é hora de Jesus ficar passando a mão na cabeça e dizendo. Pobrezinho. Pobrezinha. Você está sofrendo. E eu estou te ensinando. Diz o Senhor. Você está em tormentos. Sofrendo. E eu não vou dizer para você. Pobrezinho. Pobrezinha. Coitadinho. Coitadinha. Você quer que eu faça alguma coisa. E é claro que eu posso fazer qualquer coisa. Mas não é isso. A questão é. Se tu. Se tu. Podes crer. Se tu. Podes crer. Ouve esta palavra. É do Senhor. A falta de fé. É uma ofensa para Jesus. A falta de fé. Entristece Deus. Porque a falta de fé. É o mesmo que dizer. Eu não acredito que o Senhor possa fazer. Se tu. Podes. Ter. Fé. Sem duvidar. Atenção. Pare de duvidar. Pare de pensar. Será. Será que vai dar certo. Será que vai funcionar. Será que eu vou conseguir. Pare de pensar isto. E pare de lamentar. Pare de chorar pelos cantos. Pare de dizer que você é um azarado. Uma azarada. Levante-se. Levante a cabeça. E diga. Azarada é Satanás que mexeu comigo. Porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu creio sem duvidar. E tudo é possível ao que crer. E a minha situação vai mudar. A minha vida vai mudar. A minha família vai mudar. O meu trabalho vai mudar. Porque eu creio. Diga. Eu creio. Eu creio. Tudo é possível ao que crer. Esse pai ainda chorando. Ele olha para Jesus. Senhor. Eu creio. Também com aquela dura. Vai falar que não crê. Mas ele não quer mentir para Jesus. Ele diz. Senhor. Eu creio. Me ajuda. Na minha incredulidade. Percebeu a contradição? A boca está dizendo que crê. Mas o coração dele está dizendo. Eu sou um incrédulo. Eu não sei acreditar. Eu creio. A pessoa fala de boca. Eu creio. Mas o coração de verdade não crê. É por isso que a tua vida não mudou até agora. É por isso que você não conseguiu até hoje arrancar esses demônios que agem na tua vida desde a infância. Por isso que você ainda não se libertou de tantas coisas e sofrimentos. Por isso que ainda você não alcançou aquele estágio de realização e felicidade que Jesus veio trazer. Porque enquanto ele disse. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eu vim. Para que você tenha vida e a tenha com abundância. Creia nele. Tira a dúvida do teu coração. Acredite com toda a tua fé. Acredite. Não duvide. A tua vida vai mudar. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. Nada foi excluído. Não há exceção. Qual é o seu problema? Qual é o problema que está te dominando até hoje? É você que vai dominar esse problema se tiver fé. Se você acreditar, você vai dominar esse problema. Se você acreditar em Jesus sem duvidar. Porque tudo é possível ao que crê. Diga tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas sabe como que eu ouvi você repetir isso? Igual aquele pai de família que disse, Senhor eu creio. Não sentir firmeza. Não sentir firmeza. Não sentir firmeza. Não sentir firmeza. Vamos de novo. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Você está crendo? Ou tem incredulidade ainda dentro de você? Você está achando que o teu problema é grande demais, difícil demais. O teu problema pode ser até grande demais. Para você e para qualquer pessoa humana deste mundo. Para Deus não há impossíveis. Você tem que se apegar com Deus. Colocar a tua fé só em Deus. Parar de frequentar terreiro, macumba, vidente, cartomante. Pai de santo, mãe de santo, benzedeira. Pedir, reza aqui, reza ali. Fazer simpatias, trabalhos. Deus, você precisa parar com isso. Tem que ter uma fé unicamente nele. Porque para Deus não há impossíveis. Então veja só. As duas pontas, hein? Preste atenção. A primeira ponta somos nós aqui. Seres humanos, fracos, débeis, vacilantes. Que não conseguem enxergar as coisas no mundo espiritual. Para você, Jesus está afirmando. Tudo é possível se você crer. E a outra ponta, Deus. Onde a palavra declara. Para Deus não há impossíveis. Então tudo é possível ao que crer. E para Deus não há impossíveis. Levante as duas mãos como eu estou fazendo. Um é você, o outro é Deus. Tudo é possível ao que crer. Repita. E para Deus não há impossíveis. Aponta mais alto com a mão direita. Para Deus não há impossíveis. Vamos de novo. Tudo é possível ao que crer. E para Deus não há impossíveis. Você crer? O teu problema foi resolvido agora. A tua bênção foi dada nesse instante. Diga assim seja feito. Assim seja feito. Assim seja feito. Vamos ler agora no evangelho. O menino está rastejando para lá e para cá. Espumando, retorcendo as mãos. Urrando. O espírito o agita com violência. Ele revolve o pó da terra. O menino está se sujando todo. Ele está todo cheio de espumas na boca. Arrangendo os dentes. Urrando. Todo mundo apavorado. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria. Repreendeu o espírito imundo. Dizendo-lhe. Espírito mudo e surdo. O pai do menino não sabia desse detalhe. Ele sabia apenas que o filho era mudo. Por causa daquele espírito. Mas o pai não sabia que o filho também não ouvia. Jesus está identificando aqui uma doença espiritual. Causada por espírito imundo. Muitas das doenças. Que as pessoas sofrem. Não tem origem física. E sim espiritual. Doenças físicas. Tudo bem. Vírus, micróbios, bactérias. Vermes. Infecções. Mal funcionamento de algum órgão do corpo. Doença física. É o que a medicina descobre. É o que a medicina vê no exame. É o que aparece na chapa. É o que geralmente dá para tratar com um remédio. Ou pelo menos controlar com remédio. Ou aliviar com tratamento com remédios. Mas a doença espiritual, a medicina não identifica. E aqui Jesus está dizendo que esse menino não é epilético. Esse menino não é um que tem doença na mente. Sistema nervoso. Descargas elétricas descontroladas. Não é nada disso, não. O menino não tem ataque por um problema físico. O menino não é mudo por problema físico. Ele não tem problema nenhum na boca. Ele não tem problema nenhum na língua. Ele não tem problema nenhum nas cordas vocais. E o menino não é surdo porque tem algum problema nos tímpanos. Ele não tem problema algum nos ouvidos. Seus ouvidos são perfeitos. No entanto, ele não escuta. Sua boca, sua língua, suas cordas vocais são perfeitas. No entanto, ele não fala. Ele tem esses ataques que parecem até epilepsia. Mas ele não tem problema algum no sistema nervoso. Ele não tem nenhuma descarga elétrica descontrolada no cérebro. Tudo causado por esse espírito de enfermidade que Jesus diz. Espírito, mudo e surdo. Eu te ordeno. Olha que Jesus está ordenando. Ele não está pedindo. Ele não está doutrinando o espírito. Você tem judiado muito desse menino. Você não vê que você está fazendo mal para ele? Vai para a luz. Vai para a luz. Vai, espírito. Jesus não vai mandar ele para a luz, não. Jesus vai mandar ele para o abismo. Esse negócio de ficar querendo doutrinar espíritos. É fazer papel de bobo. É deixar Satanás se divertir com a tua ingenuidade. Diabo morre de rir quando você pensa que aquele espírito é o teu pai que faleceu, tua mãe que já morreu, teu avô, teu bisavô. Um médico da antiguidade. Um espírito do passado. Diabo morre de rir quando ele vê que você com ingenuidade está acreditando nessa mentira, nessa baboseira. Ele morre de rir. Ele se diverte. Está na mão. Está na mão. Está na mão. Está na mão. Esse é nosso. Esse está dominado. Olha o que Jesus está dizendo. Preste atenção. Eu convido você a ler não só isso que eu vou ler aqui. Mas eu convido você a ler o evangelho inteiro. Não o evangelho segundo Allan Kardec que é tudo falsificado, adulterado e selecionado no que interessa. Eu convido você a ler o evangelho no original. O evangelho verdadeiro. E pesquisar se alguma vez Jesus Cristo doutrinou qualquer espírito. Eu desafio você a me mostrar aqui no evangelho Jesus doutrinando um espírito para ele ser bonzinho, para ele ir para a luz. Ou se Jesus ensinou qualquer discípulo dele, ou se Jesus ensinou qualquer discípulo dele a abrir o corpo para receber um espírito desse, para evoluir. Ou porque diz que a pessoa tem mediunidade. Tem que desenvolver. Eu convido você a ler o evangelho no original. Aliás, eu convido e desafio você a me mostrar um só caso, onde Jesus mandou a pessoa abrir o corpo para receber qualquer um desses espíritos. Você não vai achar um só caso. Porque eu conheço o evangelho. Jesus nunca doutrinou espíritos. Espírito imundo não tem conversa. Olha o que Jesus diz. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai dele. E não entres mais nele. Essa é a ordem que você tem que aprender a dar. Dizer para os espíritos imundos que estão lá na tua casa fazendo barulho no teto, no assoalho, na janela. Vulto escuro andando no meio da noite. Sombras que se movem na escuridão. O evangelho está ensinando você a tratar essas vozes que falam com você no meio da escuridão. O evangelho está ensinando você a tratar essas entidades, esses espíritos e a aula está vindo de Jesus Cristo. O que você tem que dizer para esses espíritos, para essas entidades que te acompanham desde a infância? Saia da minha vida, vá para o abismo e não volte nunca mais. Diga, diga enquanto você aplaude. Diga com autoridade. Espíritos imundos que me perseguem desde a infância. Eu te ordeno. Eu ordeno a todos. Saiam da minha vida e não voltem nunca mais. Diga, eu ordeno. Eu ordeno. Saiam, saiam, vão para o abismo e não voltem nunca mais. Versículo 26. E o espírito imundo que estava no moço, clamando e agitando com violência. Não é com amor, não. Não é com amor. Eu já contei, eu já dei o testemunho. Uma vez eu estava expulsando demônios. Tanta gente perturbada, endemoniada. Eu fiquei cansado. Expulsar demônio cansa demais. Mas, todos foram libertos e eu volto para o altar. Uma obreira chega para mim e fala assim, pastor, tem uma mulher endemoniada na primeira fileira. Qual? Eu olhei na primeira fileira. Estou vendo tudo normal. Aquela ali. Ah, é? Me aproximei. E disse, oi? Era uma moça. Com os olhos fechados. Sorrinda. Semblante bem calmo. E falou assim, Eu sou a mãe dela. E vim dar uma mensagem para minha filha. Só que eu conheço o evangelho. Os mortos não podem voltar, nem mesmo, mesmo que quisessem. Se não era a mãe dela, só podia ser um espírito mentiroso. Mas, eu fiquei sem ação. Porque é o espírito imundo muito calmo, muito educado. Ô capeta educado, viu? Que capeta bonzinho. Eu sabia que era o capeta, mas o povo não. Eu vim aqui para dar uma mensagem para minha filha. Você não é a mãe dela. Fale a verdade. Quem é você? Sou a mãe dela, sim. Quero passar a mensagem para minha filha. Aí eu falo o nome de Jesus. Eu digo, você não é a mãe dela. Em nome de Jesus, diga quem você é. Aí aquele rosto tão tranquilo, tão sorridente, tão calmo, desfigurou. Eu quase caí para trás com o susto que eu levei. Ah, eu sou o cão mesmo e vou matar essa desgraçada. Parece piada, né? Parece piada, mas não é. E seria piada se não fosse trágico? Seria uma boa piada se não fosse trágico? Eu sou o cão mesmo e vou matar essa desgraçada. Lembro direitinho da voz dele até agora. Como é que ele engrossou a voz daquela moça daquele jeito? Eu não sei. Como que ela falou daquele jeito? Eu assustei. Então você toma cuidado aí. E eu estou falando para o Brasil inteiro e para quem estiver me ouvindo em qualquer lugar do mundo. Toma cuidado. Para quem você anda abrindo o corpo, ou se não está abrindo o corpo, tome muito cuidado para qual espírito você está dando ouvidos. Tome muito cuidado. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando aquele espírito na moça falou, eu sou o cão mesmo e quero matar essa desgraçada. Ali ele falou a verdade. E ele falou a verdade porque eu usei o nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, o inferno estremece. Jesus disse, os que creem em mim e meu nome expulsarão os demônios. Quando você usa o nome de Jesus, não é você que aparece. É o digno, santo, poderoso, o rei dos reis e senhor dos senhores. O que venceu a morte e o inferno. O que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Quando você usa o nome de Jesus, não é você que o diabo vê. Ele vê o todo poderoso. Por isso, quando você tiver que ordenar qualquer coisa para qualquer espírito, diga. Eu te ordeno em nome de Jesus. Que saia. Que vá embora. Não adianta usar o nome de padroeiro, padroeira. O diabo vai dar uma gargalhada. O diabo vai rir. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Sabe? Estava lá todo cheio de atividade, revirando para lá e para cá, retorcendo. Quando Jesus mandou sair, ele saiu. E o menino ficou como morto no chão, imóvel. Muitos começaram a dizer que ele estava morto. Pensavam assim. O espírito saiu. E o espírito do menino não deu tempo de voltar. O corpo morreu. Crendices. Superstissões. Mas as pessoas são assim mesmo. São religiosas. Inventam coisas. Ah, não deu tempo do espírito desse moço voltar nele. Quando o demônio saiu, ele morreu. O corpo está morto. Versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E as outras passagens, em Mateus e Lucas, diz que ele estava falando e ouvindo perfeitamente. Aquele pai, pela primeira vez, viu o filho que ele tinha gerado. Não o demônio. Não o demônio que estava no menino escondido desde a infância. Curado. Curado. Aí todo mundo ficou maravilhado. Jesus entregou o menino vivo ao pai. O pai conversando e o filho ouvindo e falando. Eles abraçados a uma multidão maravilhada e Jesus foi para casa. Não foi nem conversando com os discípulos. Como quem diz, estou bravo com vocês. Não quero conversa com vocês, seus incrédulos. Não quero conversa. Jesus foi na frente e foi para casa. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte. Por que o não pudermos nós expulsar? E disse-lhes ele. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que nós estamos aprendendo aqui? Que há castas, categorias de demônios. De vários poderes destrutivos. Jesus diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desertos procurando descanso. E como ele não acha, ele diz, voltarei para casa de onde saí, para o corpo de onde eu saí. E quando ele chega, ele acha aquela casa limpa, varrida, adornada. E ele não consegue entrar. E Jesus diz, explicando como funciona o mundo espiritual. Então aquele espírito imundo vai e chama sete espíritos piores do que ele. De outras castas. Piores do que ele. Espíritos de outras categorias. De categorias piores. Esta casta não pode ser com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você tem que dedicar a sua vida mais a oração e jejuar mais. Porque esses demôniozinhos michurucas, aí você já venceu. Esses demôniozinhos simplórios, esses daí você já venceu. Mas olha só, tem uma casta de demônios que os discípulos tentaram durante horas e não conseguiram expulsar. E Jesus responde para eles, tem uma casta de demônios que só vai sair com força de oração e jejum. Oração e jejum. Então diga oração e jejum. Não apenas oração. Oração e jejum. Quem está em jejum hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar todos de pé. Eu não sei para quais espíritos você anda dando ouvidos. Eu não sei para quais espíritos você andou abrindo o corpo. Mas hoje a palavra de Deus está te dizendo. O único espírito que você pode dar ouvidos é o Espírito Santo de Deus. E o único espírito para quem você deve abrir o seu corpo é o Espírito Santo de Deus. É o único espírito que você pode e deve receber e ouvir. Por isso que hoje aqui na Paz e Vida você ganhou o livro Paráclitos. Paráclitos é o nome grego do Espírito Santo porque o Evangelho de João foi escrito em grego. E quando Jesus falou do Espírito Santo, Jesus disse Paráclitos. O único espírito que você pode receber e procurar ter cada vez mais e conhecer cada vez mais é o Paráclitos. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito da Verdade, Jesus disse. Ele é o Espírito da Verdade. Significando então que todos os outros são espíritos mentirosos. Os anjos de Deus são espíritos também, mas eles não se passam por pessoas mortas. Eles não enganam os outros. Os anjos de Deus são espíritos também, mas eles não aceitam adoração e nem velas. Se você anda acendendo vela aí para o teu anjo da guarda, por que ele precisa de uma luzinha de nada? É porque não é espírito de Deus, é das trevas, é espírito da escuridão. Você está acendendo vela para espíritos de destruição. Eles só querem ver aquele pontinho de luz para ficar na tua casa. Para de acender vela para o anjo da guarda. Anjo de Deus não aceita velas, não aceita ofertas, oferendas. Anjos de Deus não aceitam qualquer tipo de adoração. O único espírito que é digno de adoração e que você deve buscar com todo o teu coração é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quando vem sobre você ainda te dá revestimento de poder. Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, não tem espaço para entrar qualquer espírito das trevas. Está entendendo isso? Então venha no meio da semana, venha na quarta-feira, busque, jejue, não apenas aos domingos. Jejue em outros dias que o Espírito Santo tocar no teu coração. Jejue da meia-noite até o meio-dia, pelo menos. Faça isso. Porque a batalha não acabou. O inimigo não desistiu. Cada vez que você derrota as primeiras fileiras dos inimigos, as primeiras guarnições dos exércitos infernais, vem guerreiros mais poderosos para te destruir. Vem outras castas de demônios. Por isso que você não pode estacionar na sua vida espiritual. Ah, eu já sou salvo, já me batizei nas águas, já estou indo para a igreja. Você não pode estacionar na sua vida espiritual. Você tem que vir aqui no meio da semana, se encher do Espírito Santo na quarta-feira. Porque novos ataques irão. E serão cada vez mais terríveis, porque são outras castas poderosas de demônios. Mas se você tiver fé, e se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você realmente for uma pessoa de Jesus, uma pessoa que ora, jejua, busca, se consagra, então você não precisa ter medo nem do próprio Beuzebú. Você não precisa ter medo nem do Lúcifer. Você não precisa ter medo nem de Satanás. Mas, se você se consagrar, se você entregar tua vida para Jesus, se você se encher do Espírito Santo, se você orar e jejuar e buscar cada vez mais, buscar com seriedade, então você não terá motivos para temer. Não terá medo de ninguém, de nenhum espírito. Pelo contrário, os demônios é que tremerão diante de você. Se você se encher do Espírito Santo de Deus, se você realmente tiver fé em Jesus, Satanás, Lúcifer, Beuzebú e todas as outras castas do inferno terão qualquer chance, nenhuma chance contra a sua vida. Nenhuma chance. Pastor João Ribe, eu sofro desde a infância, sim. E tenho sofrido até hoje. Então vamos fazer o seguinte. Hoje a palavra te ensinou, certo? Hoje você aprendeu bastante coisa. Mas você tem que ter a certeza de que pertence a Deus. Porque o Evangelho diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E para tocar, tem que ter autorização de Deus. Se Deus falar negativo, não toca. Mas Deus falou para Satanás no Jó, pode tocar, mas não tira a vida dele. Mas aquilo era um propósito de provação, de prova mesmo. Para envergonhar o diabo. Porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou você não acha que o diabo já queria ter me matado há muito tempo. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Se ele pudesse, ele já tinha cortado a minha língua, o meu pescoço, a minha cabeça. Já tinha me matado. Já fez várias tentativas. Por que eu não morri? Por que eu estou de pé? Porque só um pode me matar. Só um pode me tirar desse planeta. Só um pode pedir a minha alma. E é Deus. O dia que Deus quiser me tirar desse mundo, eu estou feliz, estou satisfeito. Mas não tenho medo de nenhuma força espiritual da maldade. Porque ninguém pode tocar num fio de cabelo meu. Porque eu sou de Jesus Cristo. E quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Eu quero que você tenha certeza que você é de Deus. Eu tenho certeza que eu sou de Deus. Eu quero que você tenha essa certeza que você é de Deus. Pastor João Ribe, o que eu faço para ter essa certeza? Ó, eu estou documentado. Eu estou documentado. Tem um livro lá na glória. Que se chama o livro da vida do cordeiro. O meu nome está escrito lá. Porque eu entreguei a vida para Jesus. E eu o recebi como meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. E tenho aqui na terra uma outra garantia. Eu estou selado. Eu estou lacrado. Com o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu quero que você tenha essas garantias também. A primeira garantia. O documento no céu. De que você é de Deus. Porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Pastor, como que eu faço para que o meu nome seja escrito naquele livro lá no céu? Você tem que levantar a tua mão direita assim. E receber Jesus. Agora. Agora. Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem. Todos que ergueram as mãos. Vem aqui para frente. Vem para frente. Quero chamar aqui. As pessoas que estão no nosso meio. Querem vir na frente. Mas alguma coisa te segurou. Eu estou sentindo isso. Que há muitas pessoas. No meio da multidão. Há muitas pessoas. Que querem vir aqui para frente. Mas uma coisa te segurou. Você sabe quem está te segurando. Não é? Não é o Espírito Santo não. É o Espírito das trevas. O diabo não quer que você venha aqui para frente. Por isso agora em nome de Jesus. Eu te desamarro. Eu ordeno que toda a força das trevas. Que está retendo esta pessoa. Largue esta vida. Largue esta pessoa Satanás. Em nome de Jesus. Isso. Vem para frente. Vem para cá. Você está livre. Vem para cá. E eu sei também. O Espírito Santo me diz. Que há muitos filhos pródigos. Acorrentados. Aprisionados. Filho pródigo. Filha pródiga. Você foi preso novamente. Você era livre. E se deixou aprisionar pelas trevas outra vez. Em nome de Jesus. Eu despedaço estas prisões. Em nome de Jesus. Eu arrebento estas correntes. Do vício. Dos tormentos. Das perturbações. Das más companhias. Filho pródigo. E filha pródiga. Em nome de Jesus. Os teus pés estão livres. As tuas mãos estão livres. Saia do teu lugar. E vem aqui para frente agora. Vem filho pródigo. Vem filha pródiga. Isso. Vem. Vem. Vamos aplaudir. Vem. Vem. Tá vindo. Vem. Tá vindo. Vem. Você está livre. Nada te prende mais. As cadeias estão arrebentadas. Ô glória. E eu quero chamar aqui na frente. As pessoas que por causa de tanta perseguição e sofrimento. vivem essa dualidade. Essa contradição. Entre acreditar e duvidar ao mesmo tempo. Como aquele pai. Que há anos sofria. Ele queria ter fé. Mas sofreu tanto. Que o coração dele estava cheio de incredulidade. Ele pediu para Jesus. Me ajuda na minha incredulidade. Vem aqui para frente. Vamos tirar essa incredulidade de dentro do teu coração. Vem para frente. Hoje você vai voltar para casa. Com a tua fé. A mil por hora. Hoje você vai voltar para tua casa. Revestido. Revestida com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos orar aqui. Hoje você vai ser renovado. Renovada. Vem para cá. E eu quero falar. Com um número incalculável de pessoas que estão me assistindo pela TV. Para que você entregue a vida para Jesus e volte para Jesus agora. Se ajoelhar ao lado do teu televisor. E se você está acompanhando esta mensagem pela internet e no computador. Porque no canal do youtube.com.br Está disponível centenas de mensagens. Tudo grátis. Talvez você esteja assistindo esta mensagem. No youtube.com.br Mas se você quer entregar a vida para Jesus. Ou voltar para Jesus. Ajoelhe-se aí ao lado do teu computador então. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio. Em qualquer lugar deste país ou fora do Brasil. Você quer entregar a vida para Jesus? Consegue-se ajoelhar aí ao lado do rádio? Então ajoelhe-se. Pastor João Ribe estou em trânsito. Não posso me ajoelhar. Mande um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E Deus entenderá. Você que está dentro de um ônibus. De um trem. De um comboio. De uma lotação. De uma van. Você que está dirigindo. Quero entregar a vida para Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração aí agora. Isso mesmo. Então agora eu vou pedir para a igreja continuar de pé. E as pessoas que vieram para frente. Por favor. Se ajoelhem comigo diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Você está na mesma posição que aquele pai ficou na frente de Jesus. O evangelho conta que ele se ajoelhou. Ele se prostrou diante de Jesus. Você está na mesma posição daquele pai desesperado. E Jesus está aqui. Amém? Então com fé. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E eu aprendi como as coisas acontecem. Como funciona o mundo espiritual. E eu sei meu Deus. Que agora eu tenho fé para enfrentar o inimigo. Que me persegue desde a infância. Que me atormentou tanto. Eu quero confirmar. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E dizer. Que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa os meus pecados. E a minha incredulidade. Eu peço ao Senhor. Que coloque em mim agora. Além do perdão. Além da salvação. O teu Espírito Santo. Eu quero muito. O teu Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa. Cheia. Da tua presença. Eu quero me aprofundar. No conhecimento de ti. Por isso Senhor. Arranca de mim. Tudo que não presta. Tudo que não te agrada. Arranca agora. Com teu grande poder. Porque eu creio. E tudo é possível. Ao que crer. E eu creio. Que a partir de hoje. O Senhor. Vai me proporcionar. Uma nova existência. Porque para o Senhor. Não há impossíveis. A partir de agora. Eu vou ter vida. E vida com abundância. Meu Deus da glória. Escreve o meu nome. No livro da vida. Eu tenho este direito. Porque eu declaro. Que o Senhor Jesus. É o meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador. Para todos sempre. Amém. Se você ouvindo esta mensagem. Sentiu a presença do Espírito da Verdade. Entregou sua vida para Jesus. O recebendo. O recebendo. Como o seu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador. Neste momento. Seu nome está escrito. No livro da vida do Cordeiro. E a palavra de Deus. Diz. No evangelho de João. Capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você nem percebeu. Mas quando você recebeu Jesus. Como seu salvador. Você também recebeu o poder. De ser filho e filha de Deus. Não apenas uma criatura de Deus. Agora você é filho e filha de Deus. Mas este é só o início da sua caminhada rumo à vida eterna. À vida em abundância. Deus quer te dar muito mais. Não só a salvação. Ele já tem um plano preparado para você. Quer te livrar de todo mal. Te proteger. Te ajudar nesta caminhada. E nós também da paz e vida. Nós queremos te acolher. Nós queremos enxugar suas lágrimas. Nós queremos te indicar o caminho nesta sua nova fase. Agora que você recebeu Jesus como seu salvador. Vem muito mais. Deus vai fazer da sua vida uma vida nova. E você vai provar do Espírito Santo de Deus. Te acompanhando em cada momento da sua vida. Na paz e vida nós não fazemos distinção de pessoas. Então pode vir do jeitinho que você está. Independentemente da sua condição financeira. Independentemente dos seus pecados. Mesmo que agora você ainda não consiga se livrar de tudo isso. O Espírito Santo vai agir na sua vida. E nós estamos aqui para te receber de braços abertos. Hoje é domingo. Já estamos aí domingo à noite. Não dá mais tempo de você comparecer num encontro de paz e vida. Mas programe-se desde já. E venha buscar o Espírito da Verdade. O Espírito Santo de Deus. O único Espírito que você pode receber. E que deve te influenciar. Quarta-feira na paz e vida mais próxima de você. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Nunca foi tão urgente você buscar a presença de Deus. Esteja nesta quarta, na paz e vida mais próxima. Às nove da manhã, três da tarde e sete da noite. Se você quer saber onde tem uma paz e vida. Acesse pazevida.org.br ou em nossa sede, em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros do metrô portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Compareça. Segredos da prosperidade com João Ribe Palharim. Deus mandou prosperar e está mandando. Você sabe que sementes são essas? Olha só. São sementes de tâmaras. Aquela frutinha doce que a gente geralmente compra no final do ano e come com satisfação. Estas tâmaras são oriundas do Oriente Médio. Mas veja só o que aconteceu. Em 1960, arqueólogos de Israel faziam escavações na fortaleza de Massado, onde aconteceu uma grande tragédia no ano 73 da nossa era. E eles encontraram os vasos antigos. E dentro daqueles vasos, eles encontraram também sementes parecidas com essas que eu estou te mostrando. Eram sementes de tâmaras. Aí os cientistas levaram essas sementes para o laboratório, pesquisaram a datação e descobriram que aquelas sementes tinham entre 1.800 e 2.400 anos de idade. E eles levaram aquelas sementes e guardaram. Ficaram guardadas. 45 anos depois, uma cientista chamada Sara pegou as sementes de tâmaras antigas, e ela era uma cientista especializada em agricultura, e pensou, será que se eu plantar, vai brotar? Elas parecem tão ressecadas, tão velhas, 2.000 anos de idade. Mas eu vou fazer a experiência. E ela plantou algumas sementes. Algumas semanas depois, a cientista ficou admirada, porque a terra foi se abrindo e surgiu um brotinho verde. E aquele brotinho vingou, cresceu e se tornou uma tamareira. A tamareira parece uma palmeira, parece um coqueiro, mas não é. Chama-se tamareira. E a cientista deu um nome nessa tamareira de Matusalém, em referência ao personagem bíblico que mais viveu no passado. Aí no ano de 2011, plantaram novamente outras sementes. E também vingaram. Sementes de 2.000 anos de idade vingaram. E surgiram seis tamareiras. E deram os seguintes nomes para elas. A primeira chamou-se Hanna. Palavra hebraica que significa favor de Deus. Graça de Deus. E colocaram os nomes nas outras tamareiras também de Judite, Adão, Boaz, Uriel e Jonas. E as tamareiras, depois de alguns anos, começaram a produzir cachos e cachos de tâmaras, docinhas, docinhas. Cientistas ficaram admirados. Como isso é possível? Bem, eles não sabem explicar. Mas lá no princípio da criação, quando Deus estava criando todas as coisas, e chegou a vez de criar as plantas, as árvores frutíferas, Deus deu uma ordem que não importa quanto tempo passe, jamais será revogada. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11. E disse Deus, Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Diga, e assim foi. E a terra produziu, olha aí. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Essa ordem de Deus jamais será revogada. É por isso que essas sementes de tâmaras têm dentro delas uma tamareira. E não importa a idade da semente, a ordem de Deus jamais passará. A semente produzirá frutos. E no versículo 29, Deus diz assim para o ser humano, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Então, o criador da semente, deu isto para o ser humano. E a semente só produz a sua finalidade se for semeada. O poder de Deus que está dentro da semente, só entra em ação quando a semente é plantada. Você vê? Aquelas sementes de tâmaras que foram achadas em Israel, e que tinham dois mil anos de idade, durante dois mil anos ficaram frutíferas. Por quê? Porque não foram semeadas. Mas quando resolveram plantá-las, a ordem de Deus se cumpriu. É isso que eu quero que você entenda. A palavra de Deus chama a sua oferta de semente. Quando você não oferta e guarda, não vai colher nada. Deixa eu ler aqui para você, na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama quem dá a semente com alegria, quem contribui. A palavra não está falando de grãos, não, nem de sementes de tâmaras. A palavra está falando de contribuição. A sua oferta, a sua doação, é chamada de semente. E quando você semeia, aquele que criou o mistério da semente, que faz a semente frutificar, ele também faz a sua oferta se multiplicar. E quem colhe, é quem semeia. E quem semeia bastante, colhe bastante. E diz aqui, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Ó, para que em tudo enriqueçais. Sabe por que tem tanta gente pobre? Porque não dá. Porque não contribui. Porque não semeia. Fica guardando. Ah, não vou dar não. Eu vou guardar. Eu acho que eu vou precisar amanhã. Aí você guarda amanhã, guarda depois de amanhã, guarda na semana que vem, guarda no mês que vem, e não semeia nunca. Se deixar por tua conta, a tua semente vai ficar aí com dois mil anos de idade, igual aquelas tamareiras. Então, contribua. Faça a sua oferta. Você sabia que até o teu santo dízimo é chamado de semente? Então veja. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente. Darás o dízimo de toda novidade da tua semente. Você não devolve nem o santo dízimo. Como é que você vai colher? Como é que você quer boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, se você não semeia? Deus dá a semente para quem semeia. Para que Ele vai dar a semente para quem não semeia? Por isso que você nunca tem. Agora, quando você semeia, você colhe com abundância. E Deus é poderoso para multiplicar a sua semeadura. Muita gente até tem intenção de semear, mas não entra em ação. Não adianta ter a intenção de semear. Você viu uma coisa? Aquelas sementes de tamareiras que foram achadas no ano de 1960, só foram semeadas em 2005. 45 anos depois. Mas o fruto estava lá. A tamareira estava lá dentro da semente. Quando eles semearam, então nasceu. E colheram. E saborearam os frutos. Quando é que você vai saborear o fruto da prosperidade? Quando você semear. Enquanto você ficar guardando a semente, não vai ter prosperidade, não. Então semeie. Saia da intenção. E entre em ação. A sua oferta, o seu santo dízimo, é a semente. E Deus, o Criador da semente, aquele que diz para você entregar o santo dízimo, que diz para você entregar a oferta alçada, Deus é poderoso para multiplicar a sua sementeira para que em tudo enriqueçais. Faça a experiência. A cientista lá em Israel fez a experiência. Será que se eu plantar essas sementes que estão guardadas há dois mil anos vingarão? Surgirão tamareiras? Ela fez a experiência. Por que você não faz a experiência também? Semeie. Eu vou te passar agora contas bancárias para você semear, porque estará semeando nem terra comum não, mas sim no reino de Deus. E Deus é poderoso para multiplicar a sua sementeira. E eu quero que nesta conta você deposite ou faça uma transferência online ou mesmo usando esse QR Code que está aqui do lado. É só apontar a câmera do seu celular e você entra no site PayPal, que é um site 100% seguro internacional, justamente para fazer doações para os pregadores do telhado. Deus vai te abençoar. E se você prefere depositar num caixa eletrônico ou usar o aplicativo do banco aí no seu celular, faça isso agora, porque nós, inclusive, vamos pedir para você encaminhar o recibo do seu depósito para o nosso WhatsApp dos pregadores do telhado, porque nós vamos orar a Deus e dizer Deus, cumpre a tua palavra, multiplica a semeadura desta pessoa, faz a semente da prosperidade brotar para esta pessoa que creu na tua palavra e que semeou no teu reino. Então, faça o seguinte, deposite a sua oferta alçada ou o seu santo dízimo na seguinte conta do Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 35333, dígito 7. Se você prefere o Banco Itaú, então anote agência 0355, conta corrente 0777, dígito 7, cinco vezes o número 7. Se você prefere o Banco Santander, então anote agência 0112, conta corrente 13, 033, 777, dígito 3. Aí pegue o recibo do seu depósito, o comprovante da sua transferência e encaminhe para este WhatsApp que está na tela, 11 986887737. E além de nós orarmos para Deus te abençoar com prosperidade, mandaremos também de presente para você dois e-books com a ilustração A Princesinha Feia. Muito legal essa história para você ler para a sua criança. Um livro é todo colorido e você vai ler a ilustração para o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho, sua sobrinha. E o outro exemplar é um livro com atividades para colorir, tem atividades educativas, a sua criança vai aprender brincando. Isso vai entrar instantaneamente no seu celular, no seu WhatsApp e este livro aqui que é para colorir, imprima na sua impressora doméstica e dê as folhas para a sua criança que ela vai aprender a palavra de Deus brincando. É muito legal. Eu vou colocar uma tela agora que tem todos esses dados que eu te falei, inclusive o WhatsApp para onde você deve mandar o seu comprovante e ganhar esses brindes aqui de presente e a gente também poder orar por você. E nesta tela, olha só, tem também o CNPJ, está vendo aí? Às vezes, dependendo do banco que você usa, vai pedir o nosso CNPJ. É esse número. 52 844 412 barra 1000 ao contrário tracinho 01. Encaminhe o recibo da sua transferência ou o recibo do seu depósito, o seu comprovante para este WhatsApp 11 98688 7737 na mesma hora. Esses dois e-books com a ilustração do reino de Deus, a princesinha feia e também com um livro de atividades para a sua criança colorir, entrarão instantaneamente no seu WhatsApp. É a nossa maneira de dizer muito obrigado, viu? Por nos ajudar a pregar a palavra de Deus. E o próprio Senhor vai te agradecer multiplicando a sua semeadura. Muito obrigado a você que nos ajuda a pregar a palavra. Estamos aguardando o comprovante da sua doação para orarmos pela sua vida e Deus vai cumprir a palavra dele. A semente tem dentro de si o poder de produzir e gerar multiplicação. A sua oferta é a semente. Creia nisso e você vai colher. Deus abençoe poderosamente a sua vida e muito obrigado. O pastor João Ribe Palharin é muito conhecido no rádio pelas ilustrações do reino de Deus e você vai ficar agora com uma linda ilustração sobre um príncipe que queria ser reconhecido. Fique aí com a linda ilustração O Filho do Rei. Deus vai falar com você. Um jovem príncipe teria que fazer uma viagem pelo mundo. Então ele foi até o seu pai e disse Pai eu irei por terras estranhas onde não me conhecem e eu gostaria de saber como é que eu faço para que as pessoas me reconheçam como teu filho e o rei disse meu filho para que todos reconheçam que você é filho do rei veste aqui o meu manto de púrpura coloca a minha coroa na tua cabeça coloque no teu dedo o meu anel e nos teus pés o meu calçado a minha sandália e vai e quem olhar para você reconhecerá na mesma hora que você é meu filho da mesma maneira os homens e mulheres que estão neste mundo nesta terra estranha existe uma maneira do mundo do mundo reconhecer que você é filho do rei é filha do rei que você é um príncipe que você é uma princesa você concorda comigo se Deus é rei e se você é filho do rei logo você é príncipe se você é filha do rei logo você é princesa mas para que o mundo reconheça você precisa estar coberto com o manto de púrpura isto é com o sangue do Senhor Jesus e você precisa estar com a sua coroa de glória na cabeça e o anel real que é o símbolo do poder do Espírito Santo e a sandália nos pés que é o evangelho de nosso Senhor Jesus mas existe algo mais que você precisa fazer para que o mundo e o céu e a terra e todos reconheçam que você é filho do rei você tem que cumprir o que está escrito em São João capítulo 1 verso 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no teu nome o mundo pode reconhecer que você é um cristão pela maneira de se vestir de andar o mundo as vezes reconhece um cristão porque ele está carregando a Bíblia debaixo do braço mas isso não é suficiente o inferno precisa reconhecer que você é filho do rei e o inferno só vai respeitar o sangue de Jesus Cristo e você somente vai ter o sangue de Jesus se você recebê-lo como teu único e suficiente salvador se você tomou posse de cada uma das bênçãos e das palavras que você ouviu neste programa você já está cheio de bênção virtude e poder mas se você quer mais faça assim com as suas mãos receba a bênção sacerdotal o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e o 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 Legenda Adriana Zanotto